Vamos pensar no gráfico de y igual à raiz quadrada de x. Vamos atribuir valores a x e ver o que é que obtemos em termos de representação gráfica. Então, y é igual à raiz quadrada de x. E, bem, se quisermos lidar com o conjunto dos números reais, isto vai ser indefinido para valores de x inferiores a zero. Então, aqui o domínio é o conjunto dos números reais não negativos. Quando x é zero, y vai ser igual a zero. Quando x é 1, a raiz quadrada de 1 é 1, por isso vai ser aqui. Quando x é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Quando x é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, isto vai ter mais ou menos este aspecto. Vai ser mais ou menos assim. Vai ser algo parecido com isto. Eu estou a dar o meu melhor, acreditem, a representar graficamente a função. Agora, vamos pensar sobre o que é que acontece à expressão algébrica da função se a quisermos deslocar de alguma forma. Por exemplo, digamos que queremos deslocar a função para cima. Queremos deslocá-la 4 unidades. Então, como é que fazemos isso? Bem, seja qual for o valor de x que tivermos aqui, agora queremos que y seja 4 unidades superior. Então, podemos apenas adicionar 4 à expressão. Por isso, a função fica apenas y é igual à raiz quadrada de x mais 4, que corresponde a pegar neste gráfico aqui. Deixem-me só fazer copiar e colar. Então, o gráfico desta nova função, agora, corresponde a pegar neste gráfico e deslocá-lo 1, 2, 3, 4 unidades para cima. Seria algo assim. Até foi bastante simples. Deixem-me agora usar a mesma cor azul, para que seja mais fácil de reconhecer e associar à função de expressão algébrica azul. Muito bem. Então, e se agora quiséssemos fazer uma translação para a esquerda? Imaginem que queríamos fazer algo assim. Deslocar 3 unidades para a esquerda. Assim. Então, agora, como é que definimos a função? Qual é a sua expressão? Vou usar esta cor laranja. Queremos deslocar a função 3 unidades para a esquerda. Então, queremos deslocar a função 3 unidades para a esquerda. Pensem nisso. Neste ponto em que y é igual a zero, aqui, o valor de x, neste caso zero, a sua raiz quadrada era zero. Então, e aqui? O que é que temos de colocar dentro da raiz para que o resultado seja igual a zero? Bem, x tem de ser igual a menos 3. Por isso, se escrevermos x mais 3 dentro da raiz quadrada, para x igual a menos 3, vamos obter y igual a zero. Portanto, esta função aqui, que estamos a representar a laranja, é y igual à raiz quadrada de x mais 3. E eu sei que isto parece um pouco contra-intuitivo. Partimos da raiz quadrada de x para a raiz quadrada de x mais 3, porque quando adicionamos 4 fora da raiz, isso fez a função deslocar-se para cima. Mas agora, ao adicionarmos 3 no interior da raiz, ao invés de deslocar a função para a direita, no sentido positivo do eixo do x, em vez disso, deslocou a função para a esquerda. Fez com que este ponto se deslocasse de x igual a zero para x igual a menos 3. E o importante é perceber a razão, que é o que é que faz y ser igual a zero. Aqui, y é igual a zero quando x é zero. Aqui e aqui, y é igual a zero quando x mais 3 é igual a zero, ou seja, quando x é igual a menos 3. E podemos verificar isso mesmo com outros pontos, para ver que o gráfico se desloca realmente para a esquerda, porque isto é algo importante de perceber. E não se verifica apenas para as funções radicais, mas para todas as funções em geral. Então, se adicionarmos 4, se adicionarmos um número qualquer aqui fora, o valor que estamos a adicionar vai deslocar o gráfico para cima ou para baixo. Se em vez de 4 tivesse sido menos 4, o gráfico ter-se-ia deslocado para baixo. Mas aqui dentro, ao substituir x por x mais 3, isso faz deslocar o gráfico 3 unidades para a esquerda. Se quiséssemos deslocá-lo 3 unidades para a direita, em vez de x, teríamos de escrever x menos 3. Muito bem, isto é tudo muito interessante. Então, agora vamos imaginar que quero refletir este gráfico em relação ao eixo cuja reta é x igual a menos 3. Então, agora quero que se pareça com isto. Deixem-me ver se consigo desenhar o gráfico. Agora quero que este gráfico seja algo parecido com isto. Executei aqui uma reflexão. Esperem só um pouco, eu acho que consigo fazer melhor do que isto. Portanto, temos aqui este ponto. E agora este ponto aqui. Então, quero que seja algo assim. Afinal, o meu primeiro desenho até estava bastante aproximado. Quero algo parecido com isto. Então, o que temos aqui é simplesmente a reflexão em relação à reta x igual a menos 3. E agora, como é que é a expressão desta função? Bem, também importa referir que agora o domínio da função é diferente. A função está definida apenas para valores de x menores ou iguais a menos 3. Ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais menores ou iguais a menos 3. Ou, uma maneira de pensar sobre isto é podemos multiplicar por menos 1 todos os termos dentro desta raiz. Ou escrever o simétrico do que está dentro da raiz. Podemos dizer das duas formas. Esta função aqui, a verde, é y igual à raiz quadrada de menos x mais 3. E encorajo-vos a experimentar alguns valores de x aqui. O que fizemos, essencialmente, origina valores simétricos no interior da raiz. Agora, para se obter aqui um valor maior do que zero, agora x mais 3 tem de ser negativo. tem de ser inferior a zero. E a única maneira de x mais 3 ser inferior a zero é se x for menor que menos 3. Agora, está a ocorrer-me fazer algo ainda mais interessante. E se agora refletirmos o gráfico desta função, mas em relação ao eixo do x? Bem, isso é apenas o simétrico da raiz que aqui temos. de modo que seria y igual a menos raiz quadrada de menos x mais 3. Também é possível dizer que y é igual ao simétrico da raiz quadrada do simétrico de x mais 3. Por isso, ficaria assim. Seria algo parecido com isto. Algo assim. E se agora quiséssemos deslocar esta função, bastaria adicionar ou subtrair algum valor fora da raiz. Então, por exemplo, deixem-me copiar e colar isto. Copiar e colar. Imaginem que queremos deslocar a função para aqui. Então, ao invés de aqui, em que y é igual a zero, agora y é igual a menos 4. Então, teríamos apenas de subtrair 4, que se coloca no exterior da raiz. Estou a ficar sem cores. Então, isto aqui seria y igual a menos raiz quadrada de menos x mais 3. E agora menos 4, fora da raiz. E podíamos continuar a fazer transformações. Mas eu penso que isto já vos dá uma ideia da relação entre a expressão algébrica de cada função radical e a respectiva transformação. E havíamos de fazer mais alguns exemplos para uma melhor compreensão disto tudo.